Sétimo pario do programa, mil e cem metros, área pesada pela variante, prêmio Anílita, vencedora do grande prêmio Brasil 1984, a torcida e a craque do Aracentano do Rio Grande. Tudo pronto para a partida, foi dada a partida pelo sétimo pario do programa, Gramoxone pulou com tempo, já atrasa o King Xanon, linha 2, toma a primeira colocação, Rappi Borf nos paus em segunda, avança a mulher, rendeira lá para fora, vem tentando a segunda colocação, em quarta, 3 e 4, Corre Nigan, sendo atacado lá para fora pelo Mistureba, na sequência, Nice to Remember, último corre, 3 e 4, Gramoxone, meia aberta, ela vai entrando pela variante na ponta, King Xanon, mantendo um curma inteiro, a briga pela segunda colocação, por dentro, Rappi Borf por fora, mulher, rendeira, vão publicando pela segunda colocação, a 2 e 3, o Nigan, correndo por dentro, em quarto, sendo atacado sempre pelo Mistureba, correndo agarrado em quinta e tenta a quarta, afastado, Nice to Remember, último corre, Gramoxone, contorna a curva chegada, e entra o pedaço na frente, as tribunas gerais coladinhas, cerca interna, na ponta, o cavalo, King Xanon, Potrim mantendo os corpos, vantagem, avançando aqui por fora, mulher, rendeira, brigando com Rappi Borf pela segunda, colocação, a briga sempre acirrada pela segunda, porque o King Xanon largou dali, saiu tirando, 3, 4, 5, vários corpos, agora vem de galope o King Xanon, Rappi Borf firmou-se em segundo, Mistureba vai passando para terceiro, mulher, rendeira, se atrasou para quarto, King Xanon, de galope, vários e vários e vários e vários corpos, cruza uma faixa não, de galope, King Xanon, Rappi Borf firmou-se em Sureba, mulher, rendeira, Gramoxone, aqui por fora, passando para quinto, Nigum, e último, Nice to Remember, vitória firme e fácil de King Xanon, mostrando muito potencial nessa área pesada, por outro, King Xanon, Macho Castanho, dois anos, Paraná, Midtipa, na Sonho de Prata, por Silvia Dippo, excelente filiação, cruzando aí no São Buxo, meia dúzia, na manta, com vários e vários e vários e vários corpos, era o favorito, pagando em 50 a ponta, Rappi Borf por dentro na segunda, colocação, Mistureba, aqui por fora do Figueira do Lago, em terceiro, vai passar em quarto, um pouco cansada, cruzando o disco, a mulher, rendeira, que veio para trás aí da Rappi Borf brigar pela segunda, aparecendo o Gramoxone, que pularam a mão na partida, ficando com a quinta, Nigum lá por dentro, e passando em último, Nice to Remember, na última colocação. Nice to Remember, na última colocação.